Você fez, Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o dia de espreito te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão é doente Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca tem uma volta grande assim Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca tem uma volta grande assim Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o dia de espreito te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão é doente Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca tem uma volta grande assim Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca tem uma volta grande assim Ele não desiste de você, Ele não desiste de você Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você Não existe, não existe, não existe Não importa pra onde você foi, se transcurra então na noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Não importa pra onde você foi, se transcurra então na noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele apaga o seu caminho, seu amor, seu amor e seu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL